Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... E foi uma tomada de bola aqui, porque na entrada da área foi praticamente na linha de área. E nós perdemos a bola, deu contra-ataque e saiu do outro. E estava desarrumada atrás também. Você vê que o segundo goleiro entrou sozinho. Eu até pensei que estava impedido, mas depois eu vi que tinha um nosso dentro de condição. Mas enfim, uma derrota que, pelo momento que a gente vinha, não podia acontecer. Mas o futebol, você tem que trabalhar, continuar o trabalho, acreditando. Porque, vamos esquecer de Fluminense, que foi o meu primeiro gol. Vamos falar, vamos jogar com o atleta, parabéns. Quer dizer, um pouco daquele que livraram na casa dos outros, tomaram dois gols, foi buscar um time com força, né? Um time com força que eu digo, não é uma parte só do time, não. Frente, meio, lugar, atrás. E conseguimos ilustrar um resultado de impacto. E o outro segundo tempo nosso foi. Primeiro tempo ajustado, tiveram uma chance de gol no primeiro tempo, eles. Ajustaram trabalhando em Angola e, de repente, precisaram do outro.